Olá, tudo bem com vocês? Somos da equipe do SAMU SISTRI e hoje vamos falar uma dica muito importante para vocês sobre o tema AVC. Com a sigla SAMU, você consegue avaliar o paciente. Começando com o S, você pede o paciente para dar um sorriso e observe o rosto dela para ver se um lado não se mexe. A de abraço. Veja se a pessoa consegue levantar os braços como se fosse lhe dar um abraço. M de música. Peça a paciente para cantar uma música que ela goste e observe se a fala vai estar arrastada ou embolada. O de urgência. Se você notar qualquer um desses sinais, então é hora de procurar um atendimento médico de urgência e emergência ou chame o SAMU.